A concentração é um fator crucial quando se fala em aprendizagem. Tendo em conta esta máxima, a escola portuguesa do Mindelo promove aulas de meditação mindfulness. A expressão inglesa, cuja tradução livre é atenção plena, consiste em conjunto de exercícios em ambientes educacionais que visam aprimorar a atenção dos alunos. As aulas de mindfulness são destinadas a todos os alunos do pré-escolar ao básico. Geralmente, acontecem depois dos intervalos e são instruídas pelos próprios professores. A tradução de mindfulness é manter a mente plena. Ou seja, durante a prática de mindfulness, o que pretendemos é que as crianças se concentrem na respiração e que não tenham pensamentos externos à sua mente. Ou seja, pretendemos que durante o momento que é feito diariamente, seja imaginativo na sua cabeça alguns textos que nós lemos, farmacamente deles, se foque apenas no que está a ser transmitido, porque simplesmente não pensem nem no passado nem no futuro. Dentro das aulas de meditação, são tratados temas diversos. Os alunos aprendem a treinar a atenção, a acalmar as tempestades interiores, a lidar com sentimentos desagradáveis, a treinar competências de autocontrolo, paciência e confiança. A música é um detalhe fundamental que faz toda a diferença. Os ritmos são geralmente lentos para complementar os exercícios de relaxamento. Entretanto, explica o coordenador da disciplina que outros elementos, além da música, são igualmente bem-vindos. Podemos usar vários tipos de instrumentos e de recursos. Eu uso normalmente a música, de forma a que eles se abstraiam dos ruídos da escola, como, por exemplo, às vezes uso imagens, em que eles olham para imagens de fundo e tentam manter a sua concentração nas imagens de fundo, que têm a ver com o texto guiado que eu estou a ler. Por vezes uso os cheiros, velas ou óleos essenciais, como aromas, tudo isto transmite algumas emoções e também vai buscar algumas imagens mentais do que está a ser ruído, com os cheiros. As aulas foram introduzidas há dois anos no currículo escolar e todos já estão adaptados a esta nova dinâmica. Da parte dos professores, o impacto tem sido grande, com resultados muito positivos. Uma turma muito agitada, eles são muitos. É uma turma grande em relação às outras turmas aqui da escola. É a turma maior e eles são muito faladores. São muito faladores, muito agitados. Desde que eu comecei a implementar a aula de mindfulness, noto que eles ficam mais calmos a seguir a aula, mais concentrados, mais tranquilos, porque têm aquele tempo de silêncio só para eles. E então eu consigo notar isso na aprendizagem também, porque estão mais focados naquilo que eu falo, naquilo que eu digo, e mesmo as respostas deles são mais pensadas. Não é, assim, uma resposta impulsiva. Logo a seguir ao Mãe de Fulgas, nós dámos sempre continuidade a alguma atividade e eu noto que as crianças ficam mais concentradas, mais calmas e mais atentas. E nisso também adquirem melhor as informações e pronto, temos resultados positivos. A Escola Portuguesa do Mindelo abriu portas há três anos por iniciativa de um conjunto de cidadãos com o propósito de valorizar o ensino em língua portuguesa. A escola segue também o Currículo Educativo de Portugal. Com mais de 80 alunos de diferentes nacionalidades, do ensino pré-escolar e básico, a ideia é tornar a escola numa referência no Mindelo. Tem vindo a cada vez mais parcerias com as instituições locais, nomeadamente com a Delegação de Educação. Por exemplo, com a área de educação pré-escolar local e com os EBOs locais, temos tido sempre que possível trabalhado em conjunto alguns temas que nos sugerem ou quando são sugeridos daqui. Porque nós não estamos cá para ensinar, só estamos cá para valorizar a educação através da língua portuguesa. Além das aulas de Mindfulness, um projeto pioneiro nas escolas de Cabo Verde, a instituição quer introduzir novas disciplinas e focar-se na valorização de um currículo que, além dos conteúdos convencionais, dê igual importância às competências artísticas e humanas. Abertura de S.A.V.I.S. Abertura de S.A.V.I.S. Abertura de S.A.V.I.S. Obrigado.